A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo trigésimo primeiro dia, dando continuidade à leitura do livro Segundo de Reis, trago hoje os capítulos 13 e 14 para a leitura. No capítulo 13, texto principal, o reinado de Joacás. Continuando, o reinado de Jeuás. Mais à frente, a profecia final e morte de Eliseu. Encerramos por aqui a leitura do capítulo 13. No capítulo 14, texto principal, o reinado de Amazias de Judá. Mais à frente, Amazias vence os Edomitas. Continuando, Amazias derrotado por Jeuás. Mais à frente, a morte de Jeuás, rei de Israel. Continuando, a morte de Amazias, rei de Judá. Encerramos com o subtítulo, o reinado de Jeroboão II, de Israel. Em João, trago hoje, a leitura do capítulo 2. Inicio a leitura com o texto principal, as bodas de Canã da Galiléia. Mais à frente, Jesus purifica o templo. Encerramos com o subtítulo, muitos creem em Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, no dia 13 de maio, gravo a leitura da Bíblia em um ano com o devocional do dia 11. Hoje, neste dia, eu estava em luto, em oração pela morte do meu Pai. Hoje, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1º de Timóteo, capítulo 1º, versos 12 a 20. E a palavra diz, Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e cantarei a tua grandeza. Referência ao livro de Salmos, 145, versos 6. Michael Dismore, um ex-presidiário e cristão relativamente novo, foi convidado a dar testemunho numa prisão. Após sua fala, alguns internos lhe disseram, Esse foi o encontro mais animador que tivemos. Dismore ficou maravilhado que Deus pudesse usar a sua simples história. Em 1º de Timóteo, depois que Paulo encarregou Timóteo de ficar pregando o Evangelho, ele deu seu testemunho pessoal para encorajar o jovem. E falou da misericórdia de Deus em sua vida. Paulo contou que tinha zombado do Senhor, mas ele o havia transformado. Em sua misericórdia, Deus não apenas o tornou fiel e lhe deu uma tarefa, mas também permitiu que fizesse o seu trabalho. Paulo se considerava o pior dos pecadores, mas Deus o salvou. Aleluia, glória a Deus. Deus está me dizendo agora, neste exato momento, que quer te salvar. O Senhor é capaz. Era isso que Paulo queria que Timóteo visse. E também o que precisamos ver. Pelo testemunho de Paulo, vemos a misericórdia de Deus. Se Ele pôde usar alguém como Paulo, pode nos usar também. Se Deus pôde salvar o pior dos pecadores, ninguém está além do seu alcance. A história da obra do Senhor em nossa vida pode encorajar outros. Permita que aqueles que estão à sua volta saibam que Deus da Bíblia continua agindo hoje. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional com a seguinte mensagem. Ninguém está além do alcance do amor de Deus. Amém e graças a Deus. Amém.